Música Chamar então o professor Waldir Barbante falar sobre os desafios do treinamento no futebol. Boa tarde a todos. É sempre vantajoso ficar por último, todo mundo já está cansado, ninguém nem ouve muito direito. Pode falar a besteira que quiser aqui. Mas, por outro lado, tem que brincar um pouco, porque senão a gente dorme. Mas é bastante gratificante, depois de ouvir tantos colegas falarem das suas especialidades, a gente fica bastante eufórico de falar poxa, cada um estuda sobre um ponto de vista, como é gostoso a vida acadêmica de ver colegas tentarem se aprofundar num assunto, no caso nosso aqui, específico do futebol. É bastante complicado falar de futebol no Brasil. Eu sei que nós estamos vivendo uma situação de baixa estima por causa do último Mundial. E é claro que isso traz uma oportunidade bastante interessante para a gente discutir e tentar fazer alguma coisa, que é aquilo que está se tentando fazer aqui. Mas é complicado falar de futebol no nosso país. Tanto para quem atua na área, como para quem é acadêmico, como para todo mundo. É complicado falar de futebol. Todo mundo ouviu falar do general Charles de Gaulle. Eu não era nascido, mas ele disse que ele teve uma importância muito grande na Segunda Guerra do Mundo. E ele virou governador da França. Governador não, presidente da França. Depois de alguns anos na presidência, ele falou assim, que era impossível governar um país que tem 250 tipos de queijo. E é isso não. A França tem tanto queijo que é um negócio complicado. E eu já imaginei, falando assim, imagine se o de Gaulle fosse convidado para vir aqui fazer um fórum para a gente estudar e tentar salvar o futebol brasileiro. Num país que tem 200 milhões de técnicos, treinadores. E todo mundo se julga entendido. E a gente vê isso pela imprensa. Quer dizer, coitado do de Gaulle. Mas ele não sabe o problema que a gente vive aqui, porque todo mundo de futebol e de louco, todo mundo entende um pouco. Essa é a cultura futebolística do nosso país. Mas 2014 caiu a nossa ficha um pouquinho. Até para quem é do futebol. No futebol, Deus não é mais brasileiro. Agora ele é alemão. Ou então, no mínimo, argentino, porque o Papa também é argentino. Então, acho que Deus é ou é argentino ou é alemão. Brasileiro não é mais. Aliás, superstição à parte, porque futebol vive ligado a muita superstição, nós temos muito a ver com o número 4. O Zagalo tinha com o 13. O problema nosso de cultural é o 4. Vocês sabiam que o futebol foi introduzido no Brasil em 1894? Terminado em 4. É. Por um cara que nasceu em 1874, o Charles Miller. Com 20 anos, chegou no Brasil carregando uma bola e introduziu futebol aqui. Todo mundo sabe também que a FIFA foi criada em 1904. A FIFA está comemorando os 110 anos. Sabe outro 4 interessante? A UEFA, que tem, na minha opinião, o melhor campeonato do mundo, foi fundada em 1954. Outro 4. Mais um dado interessante. A Federação Brasileira de Esporte, que depois virou CBD, Confederação Brasileira de CBF. Não, primeiro CBD, futebol, e depois CBF, que é atual hoje, foi fundada em 1914. Terminado em 4. E mais um 4 interessante na vida do futebol. O Avelange foi presidente da FIFA em 1974. A nossa frustração hoje é 2 vezes 4, não é isso? 7 a 1, dá 8. Eu estou falando isso em tom de brincadeira, para descontrair um pouquinho, mas é bastante sério isso daí. É bastante sério. Essa série de coincidências e essa frustração nossa traz uma comoção nacional, porque a única coisa que nos dá, seriamente, orgulho de ser brasileiro, é o futebol. É o futebol. Claro, hoje tem alguns destaques em outros esportes, mas jamais como futebol. E o futebol? Mudar os costumes do futebol é uma tarefa extremamente ingrata e difícil. Cada colega aqui relatou as dificuldades que existem na parte prática. E não são dificuldades das que nós lidamos aqui, na academia, não. Não são dificuldades de treinamento, não são dificuldades de forma, de enfoque, de tipo de coisa. São dificuldades culturais, são dificuldades políticas, são dificuldades empregatícias. Então, é bastante complicado. E é claro que não se resolve, e não vamos mudar nunca a situação do futebol, discutindo aqui um dia, nem dois, nem três. Teria que ser uma coisa bem prolongada. Mas lhes garanto que há muito tempo atrás, coisas, acontecimentos como este, com esse fórum, não tinham o nível que tem hoje. Eu participei disso daqui, eu sou da outra geração, evidentemente, e participei disso daqui em 79, logo depois da Copa de 78, de um fórum. Olha, eu posso testemunhar que a evolução foi muito grande, do que aconteceu em 79, quando tinha um monte de gente reunida aqui para ouvir pessoas darem suas próprias opiniões a respeito do futebol, e o que eu estou ouvindo aqui hoje. Mudou bastante. Mas, como tudo no Brasil, toda mudança é lento. Culturalmente, o brasileiro é muito resistente à mudança. Nós não aprendemos que o progresso se faz com mudança. A gente quer permanecer como está. O caso típico é o futebol. Não tem o chavão que fala assim, o time que se ganha não mexe. Pô, tem que mexer, devemos que ganhe. Alguma coisa, não digo não mexe o time inteiro, mas é bem próprio da nossa cultura. A aproximação futebol-universidade é meio perigoso. É meio perigoso. Porque nem sempre a universidade está preparada, porque não sabe diretamente o que acontece lá nos bastidores, no vestiário. E nem quem está lá atuando lá fora, na prática, sabe muito bem o que acontece na universidade. Lamentavelmente, uma coisa que nós fazemos, que não é bom, mas é a maneira com que nós aprendemos a fazer, é simplificar as coisas. Nós simplificamos tudo. Nós colocamos aqui dividido direitinho, nós estruturamos parte por parte, na opinião, na conclusão, e na esperança que todo mundo saiba juntar tudo, porque na realidade não está tudo separado assim, não. A realidade é bem mais complexa do que essa simplificação que nós fazemos aqui. Mas, claro, cada um que vem aqui, coloca a sua opinião e nos dá um pequeno facho de luz, nos ajuda a tentar entender melhor aquilo que nós fazemos lá fora. E essa é a verdadeira razão de nós estarmos discutindo aqui hoje. Quem está trabalhando com futebol ou quem pretende trabalhar com futebol, sintam-se gratificados. O treinamento do futebol vai muito bem, obrigado. Futebol é o esporte que faz a melhor coisa em treinamento do que qualquer esporte que se possa existir. Coletivo. Vamos separar do esporte individual. Mas não pode ser completamente errado, não pode ser toda a prática com aspectos negativos, um esporte que é cinco vezes campeão do mundo, que sub-17 é tricampeão do mundo, que sub-20, quatro vezes campeão do mundo, é tetra do sub-20. Eu não estou falando aqui Copa das Confederações, Sula-Americano, não estou falando do feminino, que é craque também. Esporte que exporta o maior número de jogadores. Não tem país no mundo que exporta a quantidade de jogadores que o Brasil exporta. E não tem um país no mundo que faz a renovação de jogadores como se faz no Brasil. Gente, com toda essa moldura, não podemos falar que estão erradas as coisas no futebol. Estão muito bem as coisas no futebol. O que nós vamos falar aqui é como nós podemos melhorar. Que coisa nós podemos auxiliar para falar, pode ser melhor do que está. Porque fala em um país com essa história que eu contei aqui, de títulos, de destaques, de jogadores. E eu comentava assim, há pouco, agora e pouco com um colega, olha, vai começar a Copa da UEFA, já começou, mas foi interessante que, ao relatar todos os times participantes, não tem um time que não tinha brasileiro. Pô, que legal ver isso, gente. Isso é um orgulho para o país. Caramba, se nós fizéssemos tudo errado, como é que nós temos tanto jogador atuando lá fora? E, olha, às vezes eles são os melhores do time. Tem time aí que tem quatro, cinco brasileiros da equipe. Isso é um orgulho para nós. Eu felicito a todos aqueles que trabalham com futebol. O trabalho é muito bom. Agora, eu acho que pode ainda ser melhor. Isso é para levantar um pouco nossa baixa estima, porque perdemos o campeonato do mundo, parece que caiu o céu na nossa cabeça. Não desmerece aquilo que o futebol brasileiro é, não. Claro, temos alguns problemas no futebol de alto nível. Não é compatível com o futebol brasileiro uma preparação que foi feita no último Mundial. Não é compatível perder de 7 a 1 no campeonato do mundo. Então, claro, tem problemas para serem resolvidos. Mas a nossa autoestima tem que voltar a ser o que era, porque se é uma coisa que nos dá orgulho de ser brasileiro, é o futebol. Me desculpe, eu não arrumei nenhum outro motivo até hoje que falasse que é tão orgulhoso ser brasileiro, que não fosse apenas... Apenas não, tem uma série de outras coisas pelo futebol. Bom, feito essas introduções, deixa eu falar um pouquinho do meu tema propriamente dito, que é desafios do treinamento. Eu penso que o treinamento vai indo muito bem e obrigado. Acho que tem muito para melhorar, para ele ficar ainda muito melhor. Mas não significa que os comentários que eu pretendo fazer aqui, não significa que as coisas estão assim, catastróficas e que se treina tudo errado no futebol. Pode melhorar, pode melhorar. E a esperança é que, ao se conscientizar de certas deficiências, os que vão entrar no futebol, os que já militam no futebol, possam refletir um pouco mais e, claro, corrigir isso na prática do dia a dia. Para isso que serve a aproximação com a universidade. Porque aqui se estuda, tenta entender o que acontece, tenta saber o que se passa, e, claro, esse feedback é dado para que você modifique a prática. Mas os que vão atuar no futebol, não tenham medo de modificar, têm que fazer mudanças. A mudança é necessária para o progresso. Esse daqui que muda para cá, vai. Ou é para cá que muda? Não é. Esse daqui que muda? Aqui? Esse, será? Não vai? Ah, então vai aqui. Tá bom. Primeira coisa que eu quero falar, o futebol é o esporte que treina mais específico do que qualquer outro esporte. O que é treinamento específico? Todo mundo sabe que o nosso organismo se adapta de acordo com o estímulo que é oferecido. Quem nada, o corpo se adapta para nadar. Quem corre, o corpo se adapta para correr. Engana-se aqueles que pensam que há uma transferência quando as atividades são muito distintas. E o futebol tem muita, faz muito disso, mas é um esporte que, pelo contato, pela distância que tem no campo, ele possibilita situações que é muito difícil de você reproduzir. Como você reproduz isso daí no treino? Dá para treinar uma situação dessa? Mas o futebol treina. Claro que não é a situação que ele treina. O futebol faz uma coisa espetacular, que é o coletivo. E todo mundo, todo esporte procurou imitar o futebol, fazendo o coletivo. O basquete faz coletivo, o vôlei faz coletivo, o handball, o futsal, baseado no que o futebol fazia. O futebol treinava o jogo, que é o melhor treino. Esse é o melhor treino, é o próprio jogo. Mas também ficou claro que é difícil reproduzir todas essas situações no treino. E também já ficou claro, o professor Gobato já deixou claro aqui do ponto de vista fisiológico, que só o jogo não permite, que se desenvolva as capacidades a um nível necessário, um nível elevado. É preciso treiná-las fora do jogo. Mas essas situações que ocorrem no jogo, elas só podem ser treinadas em situações reais de jogo. Por isso que eu falo que o futebol faz um treino inteligente, que é o coletivo. Não importa se é meio campo, não importa se é 4 contra 4, 7 contra 7, 9 contra 9, espaço reduzido, campo todo, ou maior que o campo todo. Não importa. O que importa é a reprodução fiel e exata daquilo que vai acontecer no jogo. Essas situações que ocorrem aqui, apresentam certas dificuldades de serem treinadas fora do jogo. determinadas posições, determinadas amplitudes, isso só acontece em situação de jogo. Daí o valor maior ainda do coletivo. E é claro que alguma situação não deveria nunca ser reproduzida. Não é mesmo? Essa daqui, por exemplo, evitem, por favor. Não dá para reproduzir. Mas, de qualquer forma, isso só acontece quando faz o coletivo. Ah, mas então é simples treinar futebol, é só fazer coletivo. Não, ou só está errado. Esse é um outro problema que o futebol tem. O futebol cai sempre para extremos. Ou é 8 ou 80, não tem um equilíbrio. E, além de tudo, o futebol tem aquela coisa, por ser considerado uma coisa artística, futebol é arte, 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 essa coisa que fala, também tem um problema sério de cair em modismo. O modismo do futebol, hoje, no treinamento, toda a equipe que eu vejo, não tem dúvida, é a bendita tração. O colega Gobato chamou de, como é que é? Aquele que segura lá? Atado. Pode ser atado, semi-atado, desatado, não importa. Hoje, todo mundo só está fazendo tração. É um meio de treinamento, apenas um, mas todo time faz e faz todo dia. Gente, está errado. Aquilo lá tem época própria para fazer. Aquilo lá, como você faz uma tração contrária, você está roubando a velocidade do jogador. Aumenta a potência. Para nós, do treinamento, aumenta a força explosiva. Potência é um termo utilizado na fisiologia, na biomecânica, com significado completamente, diferente. No treinamento, nós falamos força explosiva, capacidade de acelerar. Isso daí não é bom fazer com tração. Isso daí tem que ser feito com o corpo livre, para ele fazer o movimento com velocidade maior que a velocidade real. Só assim melhora a velocidade. Mas pode, toda vez que sai treinamento na televisão, os clubes estão fazendo tração. É a moda do momento. Na década de 90, a moda do futebol era a hidroginástica. Todo mundo fazia hidro. Claro, porque o São Paulo fazia, todo mundo achou que tinha que fazer. Mas o São Paulo, naquela época, que ele estava com timão, jogava domingo, quarta, sábado, na outra quarta. Não tinha tempo de treinar. Tinha que recuperar os jogadores. E como estava começando a hidroginástica, aí achava que, quantas vezes em fórum, em congressos, em cursos, o pessoal, mas professor, então, agora a gente tem que pôr hidro no futebol? Para, para com isso. Não tem nada a ver. Por mais que chove, a gente nunca vai jogar com água até aqui. De jeito nenhum. Porque na época que saiu a hidro, que é outro modismo da educação física, e outro modismo do esporte, da cultura brasileira, de maneira geral, quando a coisa sai, é a melhor coisa do mundo. A hidro começou, nossa, a hidro curava desde dor de cabeça, enxaqueca, câncer de mama. Servia para tudo. E quando me perguntavam isso, eu falava, para o esporte, a hidro não serve para nada. Porque a gente não joga dentro d'água, a resistência da água é muito diferente da resistência do ar. A hidro serve para quem é nadador. Ah não, mas para recuperar o jogador, tudo bem. Você pode usar como uma alternativa de recuperar o jogador, depois daquele jogo intenso, trabalho dentro d'água. Isso é ótimo. É um dos exercícios usados na recuperação. Mas longe de ser uma coisa que tem que fazer parte do treino, e que tem que ser feito toda semana, como se fosse uma coisa para melhorar o futebol. Não é bem assim. Não podemos cair em modismo. Isso é cultural do brasileiro. A gente tem essas ondas de, agora é isso, daqui a pouco é aquilo, e assim vai. Isso também a gente tem que combater. Mas, de qualquer forma, o que acontece, todo mundo já sabe disso, eu só vou tentar justificar aqui, o que eu vou falar. De maneira geral, no futebol, a distância percorrida é de 8 a 12. Lembrem-se, não é a distância corrida, como costumam falar na televisão. É percorrida. Porque aqui envolve distância andando, que dá 25% do total do jogo, do total jogado. Tem a parte de trote, que é corrida lenta, a parte correndo, sub-máximo, corrida máxima, e tem uma série de movimentos que não tem nada a ver com corrida. Mudança de direção, eu faço isso, viro para cá, eu percorri um certo espaço, não é corrida. É percorrida. Cover, o pessoal traduz por corrida, que não é, é distância percorrida. O fato é que o futebol tem tudo isso, e as distâncias variam de 8 a 12. Pode um pouquinho mais, futebol inglês, já ouvi, já tenho resultado de estudo aqui, de 14 quilômetros, alguns jogadores chegam a percorrer, tem outros que têm um pouquinho menos de 8, jogador que não joga o tempo todo. Em geral, percorre-se de 8 a 12, essas são as atividades. E aqui estão as porcentagens. 25% do jogo ele faz andando, andando para frente, de lado ou para trás. Ele faz trote, que é uma corrida lenta, quer dizer, enquanto ele faz uma corrida com pouco movimento, mas é um trote. Corrida lenta, bem lenta. A corrida lenta deveria ser aqui submáxima, não é tão lenta que nem o trote, mas não é uma corrida rápida, é aquela corrida que você faz para ocupar uma posição, ocupar um espaço, não é tão veloz assim. E aqui tem o sprint, que essa é a corrida com máxima intensidade. Essa é uma corrida rápida. E até movimento para trás, às vezes saltando, às vezes correndo, às vezes andando, ainda ocupa 7% do jogo. Esses números variam de acordo com o estudo, de acordo com o país, de acordo com os jogadores investigados. Mas, em linhas gerais, não foge muito desses números aí. Eu quero dar um destaque especial para o sprint, só para chamar a atenção, de um ponto que nós podemos melhorar no futebol, aliás, muito importante, porque é a coisa rápida, é a coisa veloz. que eu penso que o futebol brasileiro não alcançou o mesmo nível, por exemplo, do futebol europeu. Na corrida veloz, tanto com bola como sem bola. O jogador corre sem bola e com bola. Com bola, tudo bem, há uma necessidade de proteção. Mas, sem bola, quando ele ocupa o espaço, quando ele ataca, quando ele tenta acelerar, nós somos muito deficientes nisso. Isso pode muito ser melhorado. E um ganho pequenininho nisso daí significa um resultado muito grande para o jogo. Eu vou falar um pouquinho, então, dessa capacidade de fazer sprints, que é essa corrida curta, rápida, em alta intensidade. Pode ser em linha reta ou com mudança de direção. Normalmente, nas estatísticas de jogo, de análise de jogo, há dois a três dessas corridas a cada 70 segundos. Também varia de acordo com o país, também varia de acordo com a equipe, mas é por aí. Não vai modificar muito isso daí. A velocidade máxima chega, em média, a nove metros por segundo. Excepcionalmente, a velocidade passa disso. Porque não dá para correr mais do que 20 metros. Quase sempre você tem um marcador, quase sempre você tem restrições. Para alcançar uma velocidade maior, a necessidade de uma distância maior de corrida. Às vezes ocorre no futebol, mas é pontual poucas vezes. As mais frequentes que ocorrem são de zero a cinco metros. Portanto, uma distância bem curta. Você está parado, acelera. Ou está andando, acelera. Ou está trotando, acelera. E essa aceleração, a mais frequente é de zero a cinco. Chega a realizar entre 80 e 120 vezes isso daqui por jogo. E a distância total dessas 80 a 130 vezes que você faz, chega entre 800 e mil metros por jogo, quem joga o jogo todo. Acaba sendo uma distância razoável, bastante prolongada e que merece treinamento especial para isso. Porque essa é a diferença entre marcar um gol e salvar um gol. É uma fração de segundo. Capacidade de aceleração. Eu não vou querer falar que essa capacidade de aceleração depende de uma força chamada força máxima. Tem várias manifestações da força. Qual força é interessante para o futebol? Força explosiva, porque você não tem muito tempo. Hoje, se você parar muito, o pessoal rouba a bola. Tem que ser rápido, tem que ser veloz. E a força que você precisa é uma força que esteja aliada à velocidade. Mas essa força aliada à velocidade, na teoria do treinamento, nós chamamos de força explosiva ou força rápida. Muitos falam potência. Potência tem um outro significado. Prefiro não usá-la, mas a força explosiva, ela depende basicamente da força máxima. Quanto maior a força máxima que alguém tem, um jogador principalmente nos membros inferiores, maior possibilidade de desenvolver a força explosiva. No alto nível, quem trabalha com alto nível, esquece. Vocês não vão convencer jogador a fazer isso daqui? Nunca. Mas nas categorias de base, a gente pode começar. Porque não tem um exercício que sirva para tudo. Se mandasse falar, fala um exercício que é o melhor. Não existe, depende da finalidade. Não tem o melhor exercício, como nunca houve o melhor esporte, ou qual é o mais apropriado. Para cada finalidade, tem uma consequência. Esse exercício, do meu ponto de vista, é o mais completo para quem precisa de força dos membros inferiores. Mas todo mundo acha que ele pode fazer um dano danado para os joelhos. Eu penso que quem tem problema de joelho, na verdade, é porque nunca fortaleceu a ponto suficiente de não ter o problema. E esse movimento, mal executado, com uma técnica imprópria, pode machucar. Mas aí, eu vou discutir em seguida, qualquer exercício mal feito, pode também causar lesão. O exercício requer uma técnica. É que nós estamos acostumados, no futebol e no esporte coletivo, falar de técnica só com a bola. Mas não. Cada movimento, cada exercício, tem uma técnica que é apropriada. Então, há tempos atrás, eu sugeri, o barulho é para acordar alguém aí que está dormindo, mas não estava programado o barulho. Eu sugeri, há tempos atrás, na classificação de exercícios, em que os gerais eram aqueles que a transferência para o resultado do jogo é muito pequena, desse tamanho, menor que o nosso salário. Ou seja, você pode morrer de fazer abdominal, não vai fazer ganhar jogo nenhum. Porque o abdominal, o fortalecimento da cintura, do abdômen, da parte posterior, aqui das costas, é importante para todo mundo que faz movimento numa situação ereta. Mas isso não ganha jogo. Isso daqui é uma coisa importante que o jogador tem que ter. Então, os gerais, a transferência do que você ganha aqui para o resultado do jogo é dessa manhinha. O exercício específico, não. O específico tenta reproduzir total ou parcialmente aquilo que você faz no jogo. Então, ele tem uma estrutura semelhante ao movimento que você faz no jogo. A transferência aqui é muito grande. Se você ganha fazendo esse exercício, o jogo ganha. A transferência é grande. E é claro, já falei até há pouco que o exercício de competição ou exercício de jogo, que é o coletivo, é a reprodução fiel e exata do jogo. Esse é o melhor que tem. A transferência é 99%. Eu não falo 100% porque no treino, num coletivo, não tem o aspecto emocional envolvido como tem no jogo. Por isso que a transferência de um coletivo não é 100%. Mas é o melhor exercício que existe. Então, é claro que nos exercícios específicos, o que acontece é o seguinte. Qualquer exercício que vocês selecionaram. O colega falou muito bem, tem tipo de exercício que são muitos antigos usam até hoje. O pessoal pergunta sempre isso para mim. Está certo correr na arquibancada? Não tem nada errado correr na arquibancada. Está errado, evidentemente, como ele colocou de fazer uma criança correr na arquibancada. Um tipo de exercício que é impróprio para certas idades. Para adulto, não tem nada errado. O duro da arquibancada é que ela tem o espaço pré-determinado. Isso, às vezes, é diferente. Jogadores têm alturas diferentes. Então, não é legal aquele mesmo espaço jogadores de diferentes alturas. Preferível fazer fora da arquibancada numa subida qualquer porque cada um faz o tamanho do seu passo com a sua própria amplitude. Mas cada um escolhe um exercício de sua preferência. Isso foi modificando. O futebol antigo era um, dois, três, quatro. Polichinelo, essa coisa toda. Hoje mudou. Hoje tem uma... A mudança de exercício foi muito grande. Hoje tem muita coisa mais colocada. na época que o Brasil foi bicampeão do mundo, primeira vez, não é bicampeão, primeira vez. 58 não existia alongamento. 62 não existia alongamento. Tanto é que o Pelé se machucou por um tipo de lesão que hoje é mais ou menos rara. O Pelé teve uma... na virilha, teve uma distensão na virilha. Foi rotura de músculo da musculatura adutora porque não tinha alongamento. A partir da década de 70, o alongamento chegou no futebol. Todo preparador físico incluía o alongamento no aquecimento. Diminuiu muito essa lesão na virilha. Hoje é quase inexistente. Atleta que faz bastante alongamento no aquecimento, até um pouco no final do treinamento, praticamente não tem lesão desse tipo aí. O que que, qualquer que seja o exercício, o que que o treinador faz? Ele observa. Observa a realização. o que nós temos que tirar a cultura do futebol é que muitos colegas nossos mandam fazer e vira as costas. A maneira como faz é muito importante porque se você executar de uma forma imprópria, primeiro, você não está ganhando aquilo que o exercício te possibilita. Se é o exercício de força, se o ganho de força é menor. Segundo, você está correndo um risco muito grande de se machucar com a execução errônea. Ao dar exercício é importante observar. Você observa, a execução tem que ser interpretada, depois que se interpreta, você evidentemente tem que decidir o que você vai falar. Às vezes você observa quatro, cinco coisas, o que eu devo falar? Eu já vi treinador cometer esse erro. Olha, levanta o joelho, abaixa a cabeça, vira o braço, gente, ninguém processa informação quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, uma por vez, por favor. Fala só do joelho, levanta o joelho, depois você vai talvez falar da cabeça, agora não, já queremos resolver tudo na mesma hora. Essa coisa nossa muito de querer resolver tudo é complicada. Mas você decide o que você vai falar e evidentemente você informa. Você dá um feedback para a pessoa. eleva o joelho e aí vai o processo, vai ocorrer tudo de novo. Ele vai repetir o movimento. Quem dá treino, seja o treinador da parte técnica, da parte tática, seja o preparador físico, não importa a categoria, ele tem que observar e corrigir os erros. Sabe por quê? Porque acontece... Ah, para quem pretende trabalhar com futebol, você precisa desenvolver habilidades para tudo isso daqui. Tem que ser um bom observador de movimento, tem que saber interpretar aquilo que você está vendo, tem que decidir que informação você dá e tem que saber informar o jogador. O jogador não consegue ver o movimento. O jogador faz, ele sente, mas ele não vê. Quem deveria ver era o treinador, preparador físico. Repara uma situação dessa. uma equipe que está treinando, eu não vou nem falar porque, coitada dessa equipe que está lá embaixo na tabela, não precisa nem falar o nome. Se você não corrige, esse cara vai ficar eternamente fazendo o exercício errado. Aqui está muito bem executado, boa amplitude, abertura das pernas, estendeu bastante o joelho, está alongando toda essa musculatura aqui de trás. E aqui? Está roubando. Então, o treinador também, vocês têm que saber aonde vocês se colocam para enxergar o movimento. Porque, se o treinador ficar aqui, ele nunca vai ver que esse daqui está roubando. Até a disposição da equipe, nós temos que aprender aonde eu fico para enxergar melhor o movimento. É importante quem quer ser treinador, preparador físico, quem vai dar treino esses detalhes. Por quê? Porque isso tem uma importância. Aí eu falo, aqui está errado, aqui está errado. Vamos mais, mais um exemplo. Essa é uma boa situação para enxergar um erro. Esse é um exercício de saltitamento, ainda completando o aquecimento, mas a pessoa que faz esse saltitamento, se ele fosse bem tecnicamente, esse joelho nunca poderia estar baixo. Esse joelho tinha que estar bem aqui, um pouco mais para cima. Quando esse joelho eleva, a perna de trás se estende, aplica mais força no chão. A gente recebe uma força de reação do solo maior. Eu ganho mais força. Então, como treinador, eu tenho que falar, eleva o joelho. E essas correções, essas correções não são feitas e deveriam, principalmente nas categorias de base, porque aqui eu estou mostrando atleta de alto nível. Luizão, Marcelinho, Carioca, eles estão correndo, não é um trote, pode ser que não seja um sprint, uma corrida a toda velocidade. mas gente, parece que é um pouco rápido, porque dá para ver aqui a tentativa de Luizão de fazer esforço rápido. É uma foto, não dá para julgar, mas... Acham que alguém pode correr veloz cruzando o braço na frente do corpo? Chegar na seleção trazendo esses erros aí de uma vida toda futebolística? Acha que isso daqui é uma maneira certa de correr? Parece que ele está puxando, agarrando em qualquer coisa. Acha que alguém correndo veloz pode estender o braço e passar aqui desse jeito, aqui assim? Para correr veloz tem que dobrar o braço, quanto menor essa alavanca, mais rápido o movimento, mais rápido a corrida. Agora, o mais absurdo de tudo, gente, dessa foto, o mais absurdo de tudo, acha que alguém corre veloz pisando de calcanhar? calcanhar, calcanhar, correr veloz tem que pisar na frente do pé, da parte do meio para frente, nunca com calcanhar. Ah, vou correr trote, tá bom, aí põe o pé todo. Quero parar a corrida, aí uso o calcanhar. Mas correr veloz, quer dizer, nenhum preparador físico, nenhum treinador corrigiu esse jogador, falou, pessoal, estamos dando um pico, vocês estão pisando de calcanhar no solo? Como que eu posso ser veloz se eu estou fazendo tudo errado tecnicamente? Então, aí que eu penso que a nossa vantagem de melhorar o treinamento, que já é bom, esses jogadores foram bons e apresentam esses defeitos. Olha aqui outro absurdo, Ronaldo, Edmundo, dois craques, fenômeno, quantas vezes melhor do mundo, Edmundo, animal, craque, sabe quem é o recordista de campeonato brasileiro de gol? Edmundo, seis gols num jogo, ninguém marcou isso no Brasil. É, foi contra a União de Araras. Foi, foi sim, Palmeiras e União de Araras, Edmundo marcou seis gols no campeonato brasileiro. Gente, qual é o absurdo? Eu falava assim, como é que esses caras fazem isso? Você está lidando com dois caras de milhões de dólares? Fazendo um trabalho de salto de um círculo para outro, em primeiro lugar, com uma chuteira de cravo. Você está pedindo para o cara torcer o pé. E são jogadores de milhões de dólares. Trabalho de salto não se faz com chuteira. Use um tênis porque toda aterrissagem deve ser no pé todo. nunca na ponta do pé que nem o Ronaldo está colocando aqui. Isso é perigosíssimo. Segunda coisa, jamais deixe o jogador olhar para aquilo que eles estão fazendo. A cabeça nossa é importantíssima para a manutenção do equilíbrio. Se eu olhar para o meu pé, meu corpo virou, girou. O jogador não deve olhar para si próprio. Ele olha para o horizontal para manter a cabeça ereta. Quem olha o movimento é o treinador, o preparador físico, o técnico, jamais o próprio jogador. Mas isso, claro, isso daí deveria vir desde as categorias de base. Não olhe para você, olha para frente, olha para o lado, olha para cima. Eleva o joelho, cai com o pé todo. Essas informações, eu penso, que estão ausentes do futebol. A técnica foi deixada de lado. Nós achamos que a quantidade é importante e manda repetir, 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 sem preocupação que essa técnica deveria estar presente em cada repetição. E quando eu vejo colegas falarem dez repetições, quinze repetições, o meu medo não são as primeiras cinco, o meu medo são as últimas cinco. Por quê? Porque o cansaço modifica a técnica. E a onda é importante você estar olhando todo momento, porque vai começar a piorar a técnica na oito, na nove, na dez, onze, doze, etc. Aí que o treinador tem que olhar mesmo o movimento para corrigir, para chamar atenção. Aí que eu penso que nós temos que olhar bem o treinamento com esse cuidado todo. Mais uma situação? O que está errado aqui? Seleção brasileira para a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. O que está errado aqui? Zete, Branco, Gilmar, Márcio Santos. Santos, né? Márcio Santos. O que está errado aqui? Nessa época aqui o goleiro não saía não. Não tinha que repor a bola rapidamente. Não tinha um tempo para repor a bola em jogo. Eles estão dando um tiro de trezentos metros. Pelo amor de Deus, o goleiro precisa fazer isso. Olha como melhorou o futebol. O goleiro hoje já não faz mais esse absurdo. O goleiro tem que se movimentar. Claro, a gente vê isso no jogo. O goleiro hoje movimenta mais. Mas dá tiro de trezentos como esses caras deram? Feliz e sortudo foi o Romário que fugia desses treinos aí e acabou salvando a pátria e ganhando a Copa para a gente. Foi não? Marcava todos os gols porque não fazia esse absurdo aí. Esse é um problema do futebol sério que a gente tem que pensar. Você pode dar um treino espetacular, você perde. e às vezes você faz umas besteiras horrorosas e ganha o jogo. E aí está tudo bem. Mas quem trabalha tem que ter um pouquinho dessa sua parte de você sentir que você fez um bom trabalho. E o bom trabalho é essa consciência de você falar corrigiu o gesto, fez bem feito, está bem treinado. Isso é a parte que dá a parte emocional do treinador, do preparador físico, do técnico. Isso daqui jamais deveria ser feito. Esse daqui, treinar com esse, tudo bem. Jogavam lá, ia para frente, voltava. Agora, botar o Gilmar, eu só espero que o Gilmar agora no cargo de posição que nem ele está, não venha achar que isso daqui é normal no futebol e queira reproduzir. Porque o futebol também tem muito disso. A gente sempre volta ao passado. O saudosismo faz parte da nossa cultura. Quer salvar a pátria, chama o treinador de 1900, não sei quanto. Daqui a pouco vai chamar o Zagalo de volta também para resolver o problema lá do alto nível. porque meu tempo já está próximo, eu não vou passar nada disso. Isso daqui só acontece no futebol, nenhum esporte tem uma coisa dessa. Mas, de qualquer forma, o pouco tempo aqui é bastante legal no sentido de algumas colocações, traz reflexões, traz uma coisa que a gente precisa repensar aquilo que a gente faz. Para os que vão entrar no futebol, não tenham medo de mudança, tem que mudar, tem que ousar. a ousadia é importante. Agora, claro, não vai ousar sem ter uma base de estudo, sem ter uma base de conhecimento, sem inventar moda que não tem nada a ver, como muita gente costuma fazer para chamar a atenção. É melhor ficar com o pé no chão, ousar, mas tendo, de preferência, os dois pés no chão, acaba sendo uma forma mais correta, você pode ter mais chance de sucesso do que inventar alguma coisa esdrúxula sem base nenhuma. agradeço o professor a oportunidade de estar aqui e é bastante reconfortante ouvir os colegas e ver que tem bastante gente que gosta da mesma coisa que a gente gosta. Obrigado pela atenção. Aplausos